Bom, primeiramente, gostaria de agradecer a Nilson por viver momentos como esse, acho que ele gosta de cavalo, vive de cavalo, e acompanha a vossa crioula, esse é o nome em fim. Também gostaria de agradecer a minha família, em especial a minha esposa, companheira de todas as horas. Também gostaria de agradecer muito especial aos companheiros de julgamento, o Carlos e o Luciano, pela lealdade, companheirismo, pelo discernimento do que convivemos nesses últimos dias. E agradecer a BCC, toda desse espetáculo maior, pelo convite, em nome do Conselho Técnico, Colégio de Jurados, por acreditarem a gente. Me sinto honrado e muito feliz de poder estar aqui. Bom, falar desses quatro cavalos é chover, molhado, é muita qualidade, eu acho que ficava animais de fora que poderiam estar aí, mas nos tocou escolher os quatro e acredito que estão bem. Bom, o Dranco Zaino, o cavalo Zaino é um cavalo de muito desgraçamento, muito típico, de bom pescoço, paleta bem encurada, de boa costela, de muita amplitude. O cavalo caminha com uma facilidade incrível, um excelente cavalo. Segundo, o Loburo, também um excelente cavalo, de muito selo racial, de muita estrutura, de muito bons aprontos. Nos tocou deixar ele segundo, acredito que ele não tem a mesma costela, a mesma profundidade no primeiro cavalo. O terceiro, o Dranco, é um Dranco, é um Dranco de muito equilíbrio, muito quadrado essa categoria, é um Dranco de linha de cima, bastante firme, cabeças e orelhas pequenas, de bom pescoço, de boa amplitude, é um excelente Dranco. E o terceiro também, o Dranco Zaino, o quarto, o Dranco Zaino, um Dranco de muita qualidade facial, de boa cabeça, orelhas pequenas, pescoço meio plantado, muito profundo, bastante relevo muscular e também excelentes atores. Obrigado.